Olá combatentes, sejam bem-vindos de volta ao Curiosos da Caserma. Se você é novo por aqui, sua companhia é motivo de satisfação para nós. Meu nome é Carlos Batista e eu convido você a se inscrever em nosso canal. Se você já é um de nossos inscritos, nosso muito obrigado. Olá combatentes, nesse episódio nós vamos falar sobre os drones kamikazes, aqueles que os Estados Unidos estão fornecendo para a Ucrânia para combater os russos. Recentemente o congresso americano aprovou uma ajuda militar à Ucrânia no valor de 800 milhões de dólares. Em reais na cotação atual supera a casa dos 4 bilhões de reais. Entre os produtos militares que serão fornecidos à Ucrânia, encontra-se os drones kamikazes da família Sweet Blade, produzido pela empresa Aerovironman. Existem duas versões dos drones desses drones, o Sweet Blade 300 e o Sweet Blade 600. Ambos os drones trabalham de forma autônoma e se atira contra o alvo ao localizá-lo. Eles são chamados de drones kamikazes graças à sua habilidade de buscar o alvo e utilizando-se de sensores a bordo e tecnologia de GPS enquanto no modo autônomo e se atiram contra ele, causando dano devido a uma algiva que existe em seu corpo. O drone Sweet Blade 300 é capaz de voar por aproximadamente 15 minutos, além de pesar apenas 5 kg, o que permite que ele seja transportado facilmente dentro de uma mochila e seja uma arma excelente para combatentes individuais. Já o modelo Sweet Blade 600, diferente do seu modelo menor, pesa cerca de 50 kg e foi projetado com o objetivo de neutralizar veículos blindados, além da capacidade de voar por aproximadamente 40 minutos. Os drones da empresa Aerovironman teve seu Sweet Blade desutilizado pela primeira vez no Afeganistão contra o Talibã. Por enquanto não se sabe quais os modelos do Sweet Blade serão enviados para a Ucrânia, mas segundo o funcionário do alto escalão de defesa americana, sob a condição de anonimato exigido pelo Pentágono, disse a uma reportagem do jornal New York Times que não descartava a hipótese de que mais drones como esses fossem enviados. Bom amigos, essa guerra veio confirmar aquilo que nós já sabíamos, já tínhamos percebido durante a Guerra do Alto Carabaque em 2020 entre o Azerbaijão, apoiado pela Turquia, e a Armênia na disputa pela região do Nagorno-Karabakh e seus territórios circundantes. Os drones produzidos pela Turquia e fornecidos para o Azerbaijão fizeram um grande estrago nos blindados armênios. Agora, na Guerra da Ucrânia contra a Rússia, novamente os drones estão fazendo um grande estrago tanto de um lado quanto do outro. Há quem diga, inclusive, que os russos só não concluíram seu objetivo de ocupação total da Ucrânia graças primeiro à resistência ucraniana e segundo o uso de drones que dizimou muitos blindados russos e também muitas colunas de suprimentos, principalmente na retaguarda, fazendo com que os russos ficassem sem suprimentos na linha de frente. Muito bem amigos, se vocês assistiram até aqui, o meu muito obrigado, até o próximo vídeo e fiquem com Deus! Você já conhece o site A Jornada? Se não conhece, faça já a sua inscrição e comece imediatamente uma grande jornada. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. Jornada 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 Jornada